Fala aí pessoal, tudo bem? A gente vai trazer um gameplay um pouco diferente hoje, né? A gente vai trazer o gameplay do Doom para a Switch, como vocês podem ver aqui, rodando em game, só que também é legal fazer um portátil, que é uma das grandes novidades e facilidades para o Doom Switch. Antes de mais nada, queria agradecer a Bethesda por ter usado esse código antes do período de lançamento, para a gente poder estar jogando, experimentando o jogo e trazer para vocês as novidades. Como vocês podem ver aqui logo na tela do Switch, aqui já mostra o último update, que é o 666, que vem todos os DLCs possíveis dentro dele. Aí você tem tanto a opção de arcade, que é a campanha, o Zoom campaign. E você também tem multiplayer aqui, caso você queira jogar. Então o jogo vem multiplayer. Vamos jogar o início da campanha. Aqui mostra as violências, né? Hurt Me Plenty, Ultra Violence, que é dificílimo. Nightmare que tipo... Porra, você vai morrer, cara. E Ultra Nightmare, você vai morrer antes do jogo começar. Então vamos ver como é que está isso. Lembrando que o jogo está rodando a 720p, 30 fps, em HD somente. Primeira coisa que já pode ver logo de cara é o loading um pouco demorado. Ah, foi. Não, 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 não. Mas você, você, você vai morrer. Vem e te ar, até o final do jogo. Vem e te ar, até o final do jogo. Cara, impressionante Doom rodando no Nintendo Switch portátil É absurdo Armo de Dungai É absurdo Armo de Dungai 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 Assim tá bom Um dock Desliguei a luz para diminuir o reflexo Então vamos lá É, perfeito Esqueci que tinha isso Tá, ok Assim É, o jogo tá extremamente rápido, né? Lembrando que ele tá rodando a 30 fps Mas... Tá deixando a desejar em 1 minuto não Que é isso aqui, meu amigo E aí Shotgun E o legal de Doom é que você não tem que carregar as armas, então é realmente só tem que se preocupar em andar, pular e atirar. Pra quem não jogou, é sempre bom, toda vez que você tiver a oportunidade de fazer essas mortes, fazê-las, que é a morte gloriosa, que eles chamam, e sempre te dá uma carguinha de vida, tá, agora o bicho vai pegar, hein? Tchau, tchau. O segredo é não ficar parado. O segredo é não ficar parado. O segredo é não ficar parado. O sapatinho é que dá para o psicopata. Esperando vida. Legal que o controle tem mais vibração, quando você atira ele dá um... Ah, filho da puta. Faz um rambunzinho. Ah, merda. Gente, vocês não tem ideia de como é difícil mirar numa tela tão pequena. Uma coisa está no seu rosto, outra coisa está aqui, na mesa. Mas está valendo, está valendo. Vamos passar essa parte aí, questão de honra. Mas uma observação que eu posso fazer já, né? Que nem eu falei, essa versão é 720p até docada, né? 80PS. É que a imagem não é tão nítida, né? Você vê um bloco muito grande no jogo. Eu faço a linha de frente. Vai ter uma linha de frente. Ok, eu acho que é Um... Eu sei que a imagem não é tão forte. Tá aqui. Um... 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 Eu falo que subiça muito rápido, cara. Fica com o cara miserável. Porra, porra, tu fez uma escada. Ah, jogou sem vida? Como assim? Vamos lá, de novo. Vamos lá. 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 Vamos lá em cima. Vamos lá. 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 Tem mais alguém vivo. Vamos lá. Vamos lá. Tem. 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 Vamos lá. Só falta um. Cadê você? Achei. T-Bagging. Então, vamos lá. Joga mais um pouco agora no Handheld Nós temos que entender O nosso interesse em seu mundo Foi apenas para o pergamento de Mankind Tudo está claramente De acordo com a mão agora Mas foi worth o risco I assure you Aí sim Aí sim Cara Tá bonito o jogo Tá bonito assim Obviamente inferior as versões De PC, Xbox PS4 Por motivos óbvios Tá bonito o jogo Tá muito bonito Tá capado assim Não tinha como ser diferente E assim o legal é que ele tá rodando muito bem Tá muito rápido Tá muito ágil Isso tá bem legal Só é um pouco de festa Enquanto você joga ele no Handheld Com o controle Preso a ele Tá tranquilo Mas assim Jogar do jeito que eu tô jogando agora Eu não recomendo Nem um pouco Tá muito E aí 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 Ah Entirado Entirado É um jogo incrível gente Se você não jogou pelo amor de Deus Jogue Você tem mais uma chance E se você não jogou, provavelmente tem que jogar no portátil. Por enquanto, posso dizer que está valendo a pena. Aquela corridinha clássica que já está completamente recarregada. Só na bica. E se você não jogou, provavelmente tem que jogar. Hummm, aquele som de quebrei sua coluna. Muito legal. Hummm. 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 E esse jogo não tem mira A mira das armas normalmente é uma habilidade especial É um tiro carregado, um tiro forte E é isso aí galera, é isso aí Isso daí é Doom Rodando no Nintendo Switch Modo portátil Espero que vocês tenham curtido esse Gameplay Tirando a parte lamentável ali Que eu morri 229 vezes Tá rolando muito bem Tá Tá muito gostoso Isso que eu falei Que é a evolução das armas Não esqueça de curtir e compartilhar aí o canal Pra quem estiver vendo Não esqueça que a gente vai ter o review do nosso site Suafika.com.br Ah caralho, que lindo Beijo galera E a gente também vai Vou fazer o mini plane Capturando direto do dock Então provavelmente vamos ter Melhorias Visuais Assim espero E chupa É isso galera Doom Nintendo Switch Viciante Muito obrigado aí pela atenção e carinho Não esqueça de curtir e compartilhar E até Alô galera Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do Ultima Ficha Não deixem de curtir o vídeo Se inscrever no canal E acompanhar as nossas redes sociais Que estão na descrição do vídeo Acessem nosso site www.ultimaficha.com.br Para todas as notícias mais quentes do mundo dos jogos Até a próxima